Um carro funerário que transportava um caixão com o corpo de um adolescente de 17 anos capotou hoje de manhã na MGC 122 em Janaúba, no norte de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de 35 anos informou que a pista estava molhada e ao reduzir a velocidade perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista e capotou próximo à comunidade de Barreiro da Raiz. Ele e uma passageira de 36 anos, funcionários da empresa, tiveram ferimentos leves e foram levados para o hospital regional. No carro também estava o caixão com o corpo de Ademilton Rodrigues Novaes, que estava sendo levado da cidade de Taboão da Serra, no estado de São Paulo, para o interior da Bahia, onde ele será sepultado. Uma outra funerária foi acionada para que o caixão prosseguisse com a viagem. Que coisa, velho. O cara capotou ali. Quase que o morto morreu duas vezes, velho. Hã? Aí teve que arrumar o caixão de novo e acabar de levar o rapaz para a Bahia. Mas que dificuldade para enterrar o rapaz de 17 anos.